Eu tenho uma bagagem, que eu poderia dizer, interessante nessa trajetória aí. Acho que não foi à toa que o Palmer me chamou, porque eu sou hidrógrafo, como ele, ele assumiu o clube e me passou à Sociedade Brasileira de Hidrografia. Eu sou o presidente da Sociedade Brasileira de Hidrografia, que tem a finalidade de promover o conhecimento na sociedade da profissão do hidrógrafo, o papel que ela exerce. Hidrografia é um ponto vago, sabe, no conhecimento geral dos assuntos do mar. Quando você fala em estabelecer campos eólicos marinhos, você está falando fundamentalmente e vai precisar da hidrografia, o conhecimento de como é que é o relevo submarino naquela área, como é que se comportam as ondas, como é que se comportam os ventos, etc., para fazer um grande, ter muito conhecimento ambiental da área para poder estabelecer um projeto de engenharia tão importante como esse. Então, são exemplos. Legenda Adriana Zanotto